A número regimental declara aberta a 35ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da manutenção do funcionamento do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez de Montes Claros nas instalações da Antiga Escola Estadual de Educação Especial Abdias Dias de Souza. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós vamos agora compor a nossa mesa da audiência. Está bem? Nós vamos chamar a coordenadora de Educação Especial, inclusiva, da Secretaria de Estado da Educação, Esther Augusta Nunes Barbosa. Seja bem-vinda, Esther. Podemos? Nós vamos chamar o professor e instrutor de Libras, Gabriel Franco de Couto. Bom dia, Esther. Nós vamos também chamar a Sônia Marta de Oliveira, professora e intérprete de Libras. Nós vamos chamar o professor Pedro Lucas Monteiro. Fabiano Martoni Prats, representante do CAS de Montes Claros. Pedro Julião Prats, representante dos Pais de Alunos. Bem-vindo. Laís Cristine Monteiro, representante da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Bom dia. Geraldo da Costa Silva, coordenador do Sindiúdio, subsede Montes Claros. Também foram convidados Antônia Alvimar Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Maria Levimar Viana Tupinambá, superintendente regional de ensino de Montes Claros. Alvina da Conceição Pinheiro Figueiredo, professora e intérprete formadora. Roberta de Macedo Gomes, professora de português para todos. Clarissa Fernandes das Dores, representante do Movimento de Educação Bilingue de Minas Gerais. Também convidados. Quero registrar e agradecer a presença das intérpretes e dos intérpretes que estão trabalhando conosco. Bruna Michele Pereira. Cadê a Bruna? Esterte Búrcio Rosa da Cruz. Flávio Teixeira Maia. Núbia Nogueira Cesare. Ivanilda Cristina. Túlio Pires de Lima. Muito obrigada. Cadê a carta da Unimontes? Cadê a carta da Unimontes? A Unimontes mandou uma carta sobre essa urgência. Cadê a carta? Cadê a carta? Nós vamos suspender os trabalhos por cinco minutos, até que chegue um documento que a Unimontes encaminhou para a gente. Está bem? Mais uma vez, dar boas-vindas a todos e todas que estão aqui. Meu nome é Beatriz Serqueira, sou professora. Nesse momento, este ano, estou como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Agradeço muito àqueles que procuraram o nosso mandato para que nós pudéssemos trazer este debate ao lugar correto, que é aqui a nossa Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Nós temos cumprido um papel da mediação e dessa interlocução na defesa dos direitos das pessoas em relação à educação. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta audiência. Eu vou fazer a leitura de uma correspondência que foi encaminhada pelo reitor da Unimontes, que tem a ver com o que nós estamos exatamente debatendo aqui. É uma resposta a um ofício, 3.318, e o reitor diz o seguinte. Senhora deputada, considerando o convite para a participação em audiência pública, no dia 12 de novembro do corretiano, que tratará sobre a situação do CRAS, esclarecemos. A. Que a Universidade Estadual de Montes Claros manifestou interesse em fazer permuta de um imóvel pertencente à Universidade no bairro São José, com referido imóvel no bairro Todos os Santos, caso o mesmo estivesse ocioso. B. Que a Universidade não possui nenhum interesse de prejudicar o funcionamento de qualquer unidade de ensino que beneficie a comunidade. C. Ao saber que a escola tem seu pleno funcionamento, com todas as suas salas ocupadas, com diversas atividades, quadro de horários regulares e cursos que ocupam todos os seus turnos, a Universidade declinou de tal pretensão. D. Diante do exposto, considerando que não há interesse da Universidade no espaço, declinamos do convite e entendemos que a situação está encerrada. Colocamos-nos sempre ao inteiro dispor em nossa universidade. Atenciosamente, professor Antônio Alvimar Souza. Essa foi a correspondência que nós recebemos, datada do dia 6 de novembro de 2019. Nós optamos por manter a audiência porque essa situação do centro de capacitação é permanentemente... Permanentemente as pessoas se defrontam com alguém querendo o espaço. Então, existe aí uma grande instabilidade. Daqui a pouco vai ser outro órgão querendo o prédio, outro órgão querendo o espaço. Então, nós precisamos fazer uma discussão da importância de ninguém ficar querendo pegar o prédio do centro de capacitação, compreendendo a sua importância e a sua manutenção, e não só isso, como um investimento nele. Então, a audiência tem esse caráter maior, além de ficar restrito ao desejo da Unimontes, da permuta com o espaço, que ela já disse que não quer, porque verificou, descobriu que o espaço estava em pleno funcionamento. Então, é a nossa oportunidade de contar sobre o trabalho, de contar sobre a sua importância e de tirarmos daqui encaminhamentos enquanto Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A nossa comissão faz exatamente isso. A partir da escuta e da discussão com as pessoas, nós tiraremos encaminhamentos que se chamam requerimentos. Nós não votamos hoje, para a votação nós precisamos sempre ter três deputados na comissão. Não é o caso hoje, por hora estou somente eu como deputada, mas os encaminhamentos... Não, não estou sozinha, deputado Zé Guilherme está aqui. Muito obrigada, deputado. Então, estamos dois deputados aqui já. Muito obrigada, deputado, pela importante presença e contribuição nessa luta coletiva. Mas nós tiraremos encaminhamentos e votaremos. E remeteremos todos esses encaminhamentos posteriormente a vocês. Então, nós vamos abrir para a fala dos nossos convidados. Pela importância e pela grande participação da nossa mesa, eu pediria que, se nós pudéssemos fazer intervenção de cinco minutos, de modo que também as pessoas que estão aqui pudessem dar a sua opinião. E também nós tenhamos um tempo para que nós possamos fazer os encaminhamentos. Tudo bem? Deputado, o senhor quer fazer uso da palavra? Por favor. Bom dia, bom dia, deputada Beatriz, presidente. Bom dia a todos. Deputada, eu não poderia não estar presente aqui hoje. A causa é muito importante. ler o documento que você recebeu da Unimontes para dizer que eles recuaram, que não querem mais a mudança do espaço. Mas, deputada, você que é uma guerreira na educação, e aqui é bem específico, que é educação para os surdos em Minas Gerais, os CAS, nós temos que fazer isso mesmo. temos que deixar muito clara a nossa posição sobre a educação dos surdos em Minas Gerais. Já tive vários encontros com a secretária Júlia, já falamos sobre isso. E não há outra forma de defender, no caso aqui específico, a educação dos surdos, se não essa, de mostrar para a sociedade o que eles passam, as suas dificuldades, as dificuldades que os surdos encontram. Em Montes Claros, mais de 2 mil surdos. E como que se vai mudar e fechar um espaço desse sem ouvir eles. Eles é que têm que ser ouvido. Lá já tem uma estrutura pronta, até com sinais de luzes indicando por que eles vão mexer nisso. E, deputada, você foi muito feliz em dizer o seguinte, vamos continuar, sim, com a audiência pública, porque temos que tirar esses encaminhamentos, esses requerimentos para deixar muito clara a posição da educação e desta casa na defesa da educação. Aqui, mais uma vez, especificamente dos surdos. Eu tenho nessa casa, deputado, um projeto que está caminhando, que é sobre ser bilingue em Estado de Minas Gerais, ser português e ser libras. Está caminhando, acho que vamos entender, vamos obter êxito. E tive o cuidado, na proposição dessa lei, de chamar toda a comunidade surda e ouvi-los, porque eles é que entendem disso. Fiz também palestras na UFMG, e chegamos a um consenso da lei. É o que foi possível de melhor, porque o Estado é contra, o Estado é contra, ele alega que vai gerar despesa, mas não é, ele não é impositivo, ele é autorizativo, autoriza o Estado. Mas, te parabenizar por mais essa sua atitude em defesa da educação do Estado de Minas Gerais, e estamos aqui para ouvir, ouvir os representantes dos surdos, eles que estão aqui, e que têm uma luta muito intensa na defesa dos direitos deles. Muito obrigado. Obrigada, deputado, pela importante presença. A gente se fortalece, quanto mais deputados nessa luta, mais a gente vai se fortalecendo. Nós vamos começar ouvindo o centro de capacitação, Fabiano Martoni, para que possa fazer as suas considerações. Quando estiver concluindo o tempo, eu aviso. E acho que nós poderíamos fazer uma sequência de ouvir o centro de capacitação, de ouvir os pais, e, na sequência, ouvir a Secretaria de Educação. Tudo bem? Como que nós vamos organizar? Precisa ligar o microfone sem fio para a gente, por favor. Ei, ei, ei. Meu nome é Martoni, esse é o meu sinal. Sou do CAS. E o que é o CAS? Nós somos quatro instrutores lá dentro e ensinamos Libras dentro de um órgão do governo. São principalmente para professores, para capacitá-los na língua de sinais, para atuar nas escolas, para comunicação com os surdos. Ok, obrigada, Fabiano. Nós vamos ouvir agora o Pedro Julião, que é representante dos pais de alunos. Na pessoa da deputada Beatriz, eu cumprimento toda a mesa, também os presentes nessa importante comissão-assembleia, que, graças a Deus, está atenta aos problemas sociais que acontecem no quadro da educação. Viu, Beatriz? Eu que conheci você, que me desculpe chamar de você, mas nas greves aí do sindicato, do sindiúd, que tanto nós reivindicamos os nossos direitos, e aqui estamos juntos. E eu tenho acompanhado o seu belíssimo trabalho junto aqui dentro da Assembleia, e que admiro muito. Eu vou tecer aqui uma pequena história da escola, para vocês entenderem como é importante aquele espaço criado em uma parceria muito importante. Em tempos atrás, era muito difícil para o portador de deficiência, necessidades especiais, estudar lá, principalmente em Montes Claros. Eu sou pai, esqueci de falar o meu nome, desculpe, sou Pedro Julião Prats, sou professor aposentado, sou pai, inclusive, do Fabiano Martoni, que está ali, que é instrutor de Libras, lá no CRAS. Nós tínhamos apenas uma escola particular, que atendia somente o surdo, lá em Montes Claros. E a mensalidade era muito alta, e nós não estávamos conseguindo, porque a demanda era muita, e nós víamos outros que iam lá tentar a vaga e não conseguiam, porque a mensalidade era muito alta. Nós conseguimos fazer vários eventos, formar uma associação para ajudar. Aí veio a ideia de pedir a criação de uma escola pública para atender a toda, a todos aqueles portados, não só o surdo, mas também outras necessidades. E, nesse tempo, nós lutamos muito, nós viemos aqui em Belo Horizonte várias vezes, e enxergamos um caminho. isso lá no governo do Nilton Cardoso, do senhor Nilton Cardoso, e lá em Montes Claros, o prefeito Mário Ribeiro, a superintendente de ensino, Fátima Pereira, e o secretário de governo, Carlos Pereira. Foram as pessoas que encamparam a ideia. Eu me lembro bem que, numa sexta-feira, a papelada estava toda pronta da criação da escola, e o governador Nilton Cardoso, foi mostrar, se não os projetos. E lá no Otomor Clube, ele brincou com o prefeito e falou assim, eu entendo, tinha um grupo de pais e alunos surdos, e ele olhou e deu um ei e falou assim, com o prefeito Mário Ribeiro, se você colocar, ajudar, reformar a escola, e eu assino a criação e autorização para funcionar da escola agora. O prefeito Mário Ribeiro respondeu, se você assinar, segunda-feira, os pedreiros estão lá para reformar a escola. A escola era o seguinte, a gente lutou por muitos espaços e não estava conseguindo, mas, de repente, a superintendente de ensino nos leva lá numa escola que estava desativada. Era uma escola que tinha quatro salas de aula, ela foi construída em outro local e foi abandonada aquele espaço ali. Nesse tempo, o prefeito Mário Ribeiro colocou total disposição e foi nomeado a Valquíria, diretora da escola, que fez um excelente trabalho junto à comunidade, aos empresariados, e hoje a escola está um espaço que realmente atende a toda a demanda dos portadores de necessidades especiais, não só o surdo. Então, aquele espaço ali, ele tem uma história não só de uma criação física do Estado, mas uma parceria com a sociedade de Montes Claros, os empresários. Quantas vezes eu fui lá em eventos, feijoada, não é, Bino? Está lá a professora. Então, foi dado curso de treinamento específico para os funcionários, professores, lidar com o pessoal. Logo em seguida, que estava funcionando uma demanda imensa, veio a inclusão, e os alunos foram mandados para as escolas, e ali teve que criar outro destino, que foi dar curso de treinamento para a sociedade, professores, e mesmo pessoas, estudantes da Unimont, estudantes que vão lá fazer o curso de Libras, porque hoje necessita de um melhor atendimento nas empresas, nos bancos, mesmo nos serviços públicos, de pessoas, intérprete para atender, porque quantas vezes o surdo, esse martônio mesmo, eu fui lá no Banco Brasil assinar, abrir uma conta para ele, porque ele foi lá e voltou sem poder abrir a conta, porque não tinha ninguém lá para entender ele. Aí eu fui com ele lá, e nós abrimos a conta para ele. Então, essas dificuldades do surdo e de outros, é muito grande. vocês têm uma ideia, o surdo é uma deficiência que ninguém percebe, são pessoas que andam, você fala, não é, não é possível. Um dia, o policial parou o martônio na rua, no carro, e achou que eu estava de brincadeira. Pediu ele o documento e achou que eu estava de brincadeira. De repente, depois que ele descobri que realmente ele era surdo, e passou a tratar ele de uma forma diferenciada. A polícia militar que mexe com o pessoal não tem capacitação, a polícia civil não tem capacitação de libras para atendimento do povo. Então, deputada Beatriz, eu gostaria de deixar aqui um pedido meu, que aquele espaço ele tem uma história, ele é um referencial de atendimento, não só de Monteslaros, mas de toda a região, alunos que por ali vão lá buscar atendimento. E, por outro lado, também, eu gostaria de pedir mais investimento na área do portador de necessidades especiais, o surdo, que está lá, que talvez a gente não percebe muito bem isso. Então, é importante demais aquele prédio que hoje atende especificamente todas as necessidades com mobilidade, ele atende, mas precisa de estar em manutenção também. Não é porque ele já foi usado com bem as instalações, mas precisa de investimento, precisa de verba para funcionamento legal daquele prédio e também atendimento a toda a comunidade que ali vão procurar. Porque o interesse da comunidade no curso de Libras está muito grande, a gente percebe isso. A sociedade está querendo participar, o professorado das escolas públicas e da escola particular também estão querendo aprender Libras, o treinamento de Libras é importante para atendimento e a inserção de toda a sociedade no contexto do curso de Libras. Então, eu gostaria de deixar mais uma vez, deputado, o meu pedido como pai que aquela escola ela seja declarada um ponto referencial que não se pode colocar à disposição de outras entidades, não. Então, muito obrigado, Beatriz. Muito obrigada. mais uma vez, tinha uma adviatria de deputado. Não, fique à vontade. A gente já tem uma jornada de luta que nos permite exatamente nos tratarmos assim. É um prazer tê-lo aqui conosco e faremos toda essa luta em defesa do nosso centro de capacitação. Nós vamos ouvir agora a Roberta, de Roberta, Roberta de Macedo, que é professora de português para todos. Nós vamos precisar que alguém troque com ela, porque eu não posso trocar, porque eu estou presidindo. E, antes disso, registrar a presença do nosso deputado estadual e membro efetivo da Comissão de Educação, também membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado professor Clayton. Você já quer falar? Então, está aqui conosco. Roberta. 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 Bom dia a todos. Cumprimentos a todos que estão à mesa. A importância desse momento é histórico, a importância do CAS. Eu trabalho no CAS de Belo Horizonte. O Gabriel, os meninos aqui são também colegas de trabalho. E a importância do CAS, eu sei que hoje a universidade, ela declinou o pedido de tirar o CAS de lá, mas a gente tem que pensar que o momento é de proposta de educação bilingue e o CAS oferece essa formação tanto para ouvintes quanto para surdos para capacitar para receber a criança ou aluno surdo nas escolas. Então, a importância de ter o centro de capacitação em pleno funcionamento com verbas, oferecendo mais vagas para a contratação de instrutores, professores, tanto no CAS de Belo Horizonte quanto no Montes Claros, que é o foco aqui, mas em toda Minas Gerais. Então, a minha fala nesse momento é a importância da permanência do CAS para a formação e contribuição nesse momento de proposta de educação bilingue, inclusive com o projeto de lei do deputado José Guilherme, 919, que está em tramitação. E tudo isso vai ser importante para a educação do surdo. Essa é a minha contribuição e, ao longo do momento aqui, se eu quiser contribuir mais... Eu estava aqui perguntando onde estava o projeto. Como é que é o número do projeto? 919. Deputado José Guilherme está na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E vamos nos somando ao projeto. Ele chegando, se ele for... Aqui é a Comissão de Educação. Vamos nos somar. Ah, é a próxima comissão. Então, libera lá na Comissão com a Pessoa com Deficiência que a gente passa aqui na nossa comissão ainda em 2019. Não é, professor Cleito? Com certeza. Então, ok. Vamos, então, continuar ouvindo agora os nossos convidados. Podemos ouvir o Gabriel Franco, professor e instrutor de Libras? Olá, bom dia. Bom dia a todos, aos deputados. Quero parabenizar a deputada Beatriz por mostrar a preocupação sobre a educação do SUS. Quero parabenizar a todas as pessoas que vêm aqui e ter essa preocupação e a representatividade de mostrar para o Estado que é importante. e é importante ter essa escolha. Quero só uma coisa bem simples aqui. Vocês estão vendo esse barquinho. Vocês conhecem, vocês já brincaram na escola quando criança de fazer barquinho de papel. Você vê uma água ali, você aproveita e joga o barquinho ali e brinca. Vai jogando água ali, vai disputando com o outro, aí um barquinho sai, um perde, outro ganha. O que isso significa? Vou fazer um comparativo aqui com a educação dos surdos. A educação dos surdos é esse barquinho de papel e as pessoas ficam experimentando, jogando água, aí o barquinho cai. E é isso que vem acontecendo com a educação dos surdos. As pessoas vão experimentando. Nós vamos continuar com essa coisa de experimentar e vamos jogar fora as coisas e colocar outras. com a educação dos surdos. Então, eu quero fazer esse comparativo porque a educação dos surdos vem trazendo vários problemas, as pessoas vêm tentando fazer projetos e não dá mais para ser assim. A implementação das escolas para as surdos tem o objetivo de quê? Porque veio com o propósito das lutas das famílias e, hoje, a gente não pode deixar isso de lado. A gente não pode ficar experimentando e trazendo esses problemas. A gente precisa ter uma educação de qualidade. As pessoas precisam ter materiais, a gente precisa ter um interesse maior sobre a escola bilingue, ter esse projeto da escola bilingue. É o deputado, o sinal dele é esse, o Zé Guilherme, fez um projeto, o 919, que é para escolas bilingues aqui em Minas Gerais. E ele já está pronto. Aqui no centro. O caso não funciona no centro. E lá vai ser referência da educação bilingue. E lá já tem toda a estrutura pronta. e só preciso contratar os professores futuramente. Porque isso é de extremo importante para os surdos, essa educação bilingue. E não é, o caso não pode sair do lugar onde está. A gente precisa estimular os professores, o MEC, para quê? Para a educação bilingue, a questão da formação, da formação continuada, a orientação e pesquisa para a melhoria da educação do surdo. E o CAS tem essa representatividade. E a escola bilingue, ela é de responsabilidade do CAS. Isso é uma fala do MEC. Os CAS de Minas Gerais, que são cinco, precisamos implementar mais para a melhoria da escola bilingue. E sabemos que em Minas Gerais é onde tem mais CAS. Temos cinco. Hoje temos seis. Agora, no norte de Minas, o SRE recebe 60 intérpretes. Olha, temos 60 intérpretes. Então, são surdos, vários surdos no interior de Minas. Por exemplo, de Januária. Tem muitos surdos que moram na zona rural. E são vários hospitais que não têm a comunicação em Libras, não têm um desenvolvimento na comunicação. por exemplo, enquanto vai no hospital, ele não tem esse atendimento. Precisamos ter essa relação com a sociedade. A gente vai continuar sem atendimento? A Constituição de 88 e também na Constituição estadual fala sobre o nosso direito, nosso direito de opinião, nosso direito de escolha, nosso direito como ser humano. E aí? Onde que está? É, no papel ali está tudo bonito, mas é só no papel? a Constituição é linda, mas e a representatividade? Precisa ser oficial, precisa ser oficializado. Fui na cidade de Curitiba e lá tem a escola bilingue que eu fiquei impressionado com as crianças, adolescentes, com uma fluência em Libras. E aqui em Minas, as crianças ficam como? Aprendendo sinais isolados? É isso? Agora, quanto a vocês, ouvintes, se vocês têm uma educação falha até os 10 anos, tendo uma comunicação falha, vocês aceitariam isso como ouvintes? Precisamos ter respeito ao caso e ao lugar de onde ele é para uma melhoria na educação bilingue. Vocês surdos de Montes Claros, vocês, qual que é a representatividade? Vocês querem mostrar como era a escola especial antes? E hoje a Unimontes fala o quê? A Unimontes mandou esse documento como resposta no dia 6 de novembro falando que não tem interesse no CAS, no espaço do CAS, mas o que acontece? Eu preciso reiterar algumas coisas. Está escrito CRAS. É um centro de capacitação de professores sobre o bairro sobre o bairro São José. Está errado. Não é bairro São José. É rua São José. O bairro é todos os santos. O bairro é todos os santos. Preciso corrigir esses itens para esclarecer melhor sobre o documento. Isso é um documento sério. que a Unimontes não tem interesse, mas outros têm interesse, porque o lugar é um excelente lugar. O que nós precisamos nesse documento? Esse documento mostra toda a história do CAS, desde a fundação, os cursos, o que ele oferece, a história da escola, explica tudo isso. O local, o endereço, aqui tudo. Eu queria que os deputados assinassem como um acordo. O centro de capacitação, o CAS, ele precisa ficar, ele foi fundado, o termo, esse é um termo, que é do movimento surdo, do norte de Minas, para que o CAS fique, permaneça nesse lugar por muitos anos. Que outras instituições não venham a ocupar esse espaço. As prefeituras, os IEFs, eu quero também que as pessoas assinem para ter essa prova que futuramente o CAS permaneça nesse lugar, para que a gente não precise ficar nessa luta interminável. Queremos paz, nós queremos... agora o relatório, que prova o nosso trabalho, os cursos, nossos alunos, tem tudo aqui nesse relatório. Eu quero que vocês vejam... quero entregar isso para a Beatriz. Então, esse documento é a criação que é da família, é quem criou, foi a da luta das famílias dos surdos, igual o Ines, por exemplo, que é sobre... no âmbito brasileiro. No Ines, vocês lembram quando queriam fechar e teve várias manifestações, movimentos, e as pessoas respeitaram esse espaço e precisam respeitar essa história da cultura e cultura surda. E, em Montes Claros, da mesma forma. Precisamos respeitar isso. E também a implementação da escola bilínea, futuramente, para uma escola bilínea, junto ao CAS. Junto ao CAS. Dentro, tem esse projeto já e precisamos aprová-lo para... para que os surdos... UTI? UTI, porque como se fosse uma UTI, um comparativo. estamos com um problema sério e já estamos... Precisamos implementar a escola bilínea para, futuramente, podermos usar esse espaço. Pessoal, a deputada Beatriz, ela teve que se ausentar momentaneamente para participar da Comissão de Constituição e Justiça, e ela passou a presidência para mim como membro titular e efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas, só para passar para vocês algumas notícias já de algumas coisas que nós temos discutido, porque é um assunto que envolve as duas comissões das quais faço parte, tanto a Comissão de Educação quanto a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vocês nem sabiam disso, mas, exatamente, na semana passada, nós discutimos aqui com o pessoal, Esther, da CAAD e da CEDESI, a situação das cinco unidades que o CAS possui no Estado de Minas Gerais. além disso, da situação dos centros de referência de apoio aos surdos no Estado, que desde 2016 estão praticamente fechados, eles encerraram as suas atividades, o que é um absurdo, porque, além desses locais, eles não oferecerem nenhum tipo de atendimento, os equipamentos estão parados, os veículos, eles estão inutilizados, então, há um investimento histórico que foi feito no passado e, por conta da negligência do governo anterior e, até então, nenhum tipo de ação no sentido do governo atual, nós começamos a discutir isso. Nos reunimos com a CAAD, o deputado Zé Guilherme, ele é presidente aqui na casa também de uma outra comissão, ele teve que sair, mas a assessoria dele estava presente na reunião e ficou acordado que, enquanto comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, nós incluiremos no PPAG desse ano uma emenda para manutenção dos CAS e, ao mesmo tempo, uma emenda parlamentar para a criação de novas unidades. Então, além de manter essas novas, manter as unidades já existentes, nós temos um projeto para a criação de três novas unidades que envolverão tanto a questão do atendimento aos surdos quanto a questão da educação, que é o que está sendo discutido aqui. Em relação também ao pedido do Gabriel, nós já acabamos de encaminhar aqui a assessoria da casa, um pedido de providências para que o CAS seja mantido no lugar onde ele está hoje, por isso a importância de uma audiência pública como essa. Lutaremos nas duas comissões para que vocês possam ter os seus direitos garantidos. O deputado Zé Guilherme fala uma coisa sempre aqui, vocês não estão pedindo favor nenhum, são direitos adquiridos constitucionalmente, como muito bem o professor Gabriel colocou aqui na sua fala. Queria dizer que essa também é uma bandeira muito particular minha. eu sou casado com uma filha de surdos. Sou casado com uma filha de surdos e sei muito bem o que a educação de surdos representa na vida dos mesmos. Eu gostaria de passar a palavra, então, agora para Sônia Marta de Oliveira, que é professora e intérprete em Libras. Bom dia a todos, bom dia à comissão. bom dia a comissão. Eu quero pedir a todos os surdos e surdas, eu peço licença aos surdos e surdas, que agora eu vou usar a língua portuguesa. Como professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, como membro do movimento Bilingue Mineiro em defesa da escola bilingue, não vou me delongar, porque acredito que o Gabriel e as outras pessoas que me antecederam apontaram questões importantes em relação à educação de surdos. O Gabriel, quando fez a metáfora do barquinho, disse coisas muito importantes em se tratando da educação de surdos. Não se faz experiências com a educação do outro. A língua de instrução na educação de surdos é a língua de sinais. O decreto 6949 de 26 de agosto de 2009 promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, do qual o Brasil é signatário. E esse decreto, a Convenção aponta que a língua, a cultura do outro deve ser respeitado e garantido. O CAS, como as escolas, devem garantir a língua de sinais como língua de instrução da criança, do jovem, do adulto e do idoso surdo. O que os surdos exigem é que as políticas públicas devem ter o surdo presente. Não se pode discutir política pública sem a presença da pessoa surda. Se esta casa discute uma política pública, o surdo tem que estar presente. Eu acho que é isso que tem que ser garantido e reconhecido. Obrigada. Obrigada, professora. Muito obrigado, professora. Passo agora a palavra para Clarissa Fernandes das Dores, representante de Movimento de Educação Bilingue de Minas Gerais. Bom dia. Desculpe. Bom dia. Vou ficar em pé para que todas as pessoas surdas possam me ver melhor. Gostaria de agradecer o convite a esse momento especial de discussão em torno dessas questões que se prolongam. e é importante, relevante, discutirmos esse momento e a questão que é trazida aqui pelos surdos de Montes Claros em torno desse espaço que estava sendo ameaçado. Eu, enquanto representante do movimento surdo, sabemos das nossas lutas. Sabemos que elas podem se prolongar. sabemos que elas são longas, mas esse é um momento importante, é um momento de mostrarmos a nossa capacidade. Conheço o trabalho, conheço o espaço em Montes Claros e é importante que vocês conheçam esse espaço. É um espaço de referência para a comunidade surda. É um espaço que não pode se perder. Se esse espaço fosse perdido, a história poderia se perder. para onde que as crianças surdas iriam? Como que seria feito esse contato das crianças com seus pares? Para onde iria a história da comunidade surda de Montes Claros? O CAS é uma referência. O CAS de Montes Claros é uma referência. Por exemplo, a educação do campo tem a sua história, a educação indígena tem a sua história. os surdos têm a sua história, os surdos são responsáveis pela sua história. E o CAS de Montes Claros tem a sua história, tem essa construção, tem essa formação construída. É na região norte de Minas. mais de duas mil cidades acompanham, mais de duas mil crianças estão ali. É importante termos esse olhar. Nós precisamos valorizar e não deixarmos isso se perder. E nós, aqui no movimento, junto com o deputado Zé Guilherme, com esse projeto que está em tramitação na casa, e, assim que ele for promulgado, a importância da escola bilingue no estado de Minas Gerais, a questão de um currículo apropriado, reconhecido, nós realmente seremos ouvidos. Nós temos pesquisas que apontam essa importância. Nós temos no MEC agora uma diretoria que trabalha sobre essa questão. Nós realmente seremos ouvidos, de verdade. Pedimos atenção ao trabalho do CAS, que tem o nosso apoio. Obrigada. Obrigado, professora. Com a palavra, a Laís Cristine Monteiro Drummond, representante da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos Feneis, aqui de Minas Gerais. Obrigada. 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 É melhor para a visualização do intérprete eu ficar em pé. Então, vou começar primeiro a fala do Guilherme sobre o movimento em defesa das escolas. É importante, o que é importante, é o que já aconteceu no dia 25, de outubro a 25 de novembro, eu participei do PPAG e, no dia 31 de outubro, no momento, falando sobre a Unimonde, o pessoal estava discursando e eu lembrei da fala do Gabriel sobre os movimentos e eu fiquei aguardando sobre o que eles estavam falando e eu fui a última a falar. E eu mostrei, falei sobre a luta sobre a defesa da escola bilingue e o CAS. Falei sobre as cidades do interior e o que acontece no Unimonde e as pessoas viram tudo o que eu disse. E, nesse momento de luta e projetos e trabalhos, falando sobre a alocação de verbas e falando sobre o CAS e a Unimonde, e foi uma vitória para a comunidade surda continuar na sua luta. e isso foi um alívio para mim. E precisamos todos ficar atentos. E eu fico muito feliz com o deputado Zé Guilherme e a Beatriz, também, que somos pessoas em defesa da educação dos surdos. E estamos caminhando também com a Clarice e todos aqui, o FMG, o Instituto Federal. e estamos caminhando passo a passo. Porque eu sou coordenadora social e vejo que os surdos precisam trazer, precisam assinar um documento para mostrar para as pessoas a vontade do surdo de ser independente. e também da valorização da língua e da cultura. E também, como os ouvintes gostam e amam a língua de sinais, nós somos o apoio para o aprendizado. E o CAS é um local também para esse tipo de aprendizado, assim como nós aqui da Feneza. E precisamos ter esse olhar tanto da criança como do adolescente adulto no aprendizado da língua de sinais. e o CAS é um apoio a isso. E eu incentivo todos os professores, seja no AI, seja na área da enfermagem, na polícia, na segurança. Na Feneza, temos esse contato com a língua de sinais. e temos esse fortalecimento do CAS, tanto aqui em Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Varginha. E precisamos lutar e se esforçar para que isso permaneça. E eu estou aqui também na defesa da escola bilingue. e estamos trabalhando muito no PPAG e olhamos e não tem nada falando sobre a escola bilingue, isso é importante. E estou escrevendo um documento para que isso possa entrar no PPAG, para que isso se realize. E obrigado pela presença de todos. Laís, nós colocamos a escola bilingue como uma das prioridades no PPAG. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela incluiu a escola bilingue no PPAG. Só para constar, isso já foi feito. Bom dia, pessoal. Bom dia, quem está nos visitando aqui? Cadê, professora? De onde? Sete Lagos. Sejam muito bem-vindos à escola estadual professor Cândido Azeredo. Uma salva de palmas. Nós estamos aplaudindo dessa forma, só para vocês entenderem. Nós estamos aqui em uma audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater e discutir nessa manhã a importância da manutenção do funcionamento do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez do município de Montes Claros, que é uma referência para todo o Estado de Minas Gerais e, nos últimos tempos, está sofrendo uma ameaça de fechamento. Temos aqui representantes da escola, representantes entusiastas da educação bilíngue, temos aqui professores e profissionais da área de Libras. Eu sou o deputado professor Cleito e estou, nesse momento, presidindo essa audiência porque a nossa presidenta, a deputada Beatriz Serqueira, está ausente porque foi em uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Está conosco aqui o deputado Zé Guilherme, que é presidente nessa casa da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude e também membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês e é sempre gratificante quando nós recebemos aqui na Comissão de Educação especificamente a visita de vocês que são o nosso objetivo principal da luta enquanto parlamentares para que vocês tenham garantido os seus direitos de estudar e os seus professores também tenham garantido os seus direitos de trabalhar. Por isso que a gente luta sempre aqui pela construção em Minas Gerais do piso para a educação de uma escola que seja digna de uma escola que seja pública, gratuita e essencialmente de qualidade. Muito obrigado mais uma vez e quero perguntar se alguém quer falar em nome da escola nesse momento para saudar todos aqui, se tem algum representante da escola que gostaria de assumir a palavra. Sei que vocês não vão ficar aqui o tempo todo, mas os meninos, as meninas, os professores, nesse momento eu abro a palavra para vocês, saudar aqui os professores, saudar também essa Assembleia Legislativa, falar do objetivo dessa visita e até para que a escola possa registrar também esse momento histórico. Quem que vai falar em nome da escola? Pode assumir esse microfone aqui? Só para registro aqui da casa, inclusive também você está agora ao vivo nas nossas redes sociais. O seu nome, a escola e a cidade novamente. Boa tarde, o meu nome é Ana Luíza, eu sou da escola Cândido de Azereda, escola estadual professor Cândido de Azereda e sou da cidade de Sete Lagoas e em nome de toda a escola, de todos os professores, da direção, de nós mesmos, alunos, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre bom, eu acho, que o aluno e o adolescente faça parte da política, acredito que se você começa cedo a probabilidade de você entender mais e abranger mais sobre o assunto é maior, então a gente sempre quer estar presente porque é necessário, tanto nós como cidadãos quanto estudantes, então muito obrigada, agradeço ao deputado e de todos na mesa, a gente agradece de verdade a oportunidade e é isso. nós que agradecemos mais alguém, mais alguém quer falar pela escola, se mais alguém quiser tomar a palavra, professora, professor, fique à vontade. bom dia, bom dia, que estão fazendo parte da mesa, aos alunos nossos de Sete Lagoas, as pessoas presentes aqui que estão participando dessa audiência e dessa comissão e o que eu tenho para falar é o seguinte, antes, meu nome é Wagner, sou professor de história, esse é um trabalho nosso que há muitos anos nós desenvolvemos na nossa escola que é sobre políticas públicas. E aí a gente... Professor, me permita só um minuto, professor de... História. Deve ser o melhor professor da escola de todos aí, como professor de história, eu não tenho dúvida disso aí, professor. Então, muito bem-vindo aí. a gente tenta fazer o melhor possível, e eu acredito que a gente dê o recado que eles esperam. Esse trabalho nosso é desenvolvido a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, de acordo com cada série, início de turma. E hoje nós estamos aqui fazendo a culminância nossa, que é do ensino médio, a nível estadual, e agradecer a comissão que nos trouxe aqui também, que é a comissão da Assembleia, da visita encaminhada. E é um espaço de discussão aqui, que nós estamos, e eles têm que aprender em qualquer espaço que nós podemos estar. É um espaço de discussão, é um espaço que possa promover desenvolvimento, cidadania, e, principalmente, a questão da democracia, que está faltando no nosso Brasil, é o respeito da igualdade. Não é igualdade em termos financeiros só, não, é igualdade de valores, que as famílias hoje estão perdendo todos os valores e transformando a escola de todos como a escola passa a ser pai, passa a ser mãe, passa a ser tia, passa a ser avô, passa a ser tudo, menos propriamente dito, escola. Que os pais transferem para nós a responsabilidade do filho. mas nós não abandonamos. Mesmo nós estamos lá fazendo o papel como professor, nós nunca abandonamos nossos alunos. É por isso que eu trouxe eles aqui hoje, para eles entenderem que, a partir deles, pode movimentar, pode crescer e pode transformar qualquer sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradeço também aos deputados que estão aqui presentes. essa comissão, principalmente, é questão de direitos, questão de igualdade também em relação de oportunidade, que dê oportunidade para todos. Inclusive, eu gostaria até de deixar uma aqui para vocês, que estão aí lutando pelo fator que requer, nem precisava estar aqui para isso, que é o direito de todo mundo, nem precisava, de colocar em uma pauta em um determinado momento, como eu sou professor de educação física também, e eu formei pelo União de Montes, de história, lá em Montes Claros, eu sou de Montes Claros, deve ter conterrâneo aqui, colocar na pauta também a discussão também para dar a liberdade para os deficientes físicos também participar, como se fosse, não tem a pré, não tem a Olimpíadas em relação dos ditos-se, entre aspas, que estão faltando alguma coisa, que são os Paralímpicos, nós não temos um esporte destinado a eles, nós temos um esporte ditos-se aos que não têm nada, aos que estão totalmente completos de corpo, de membros, e para aqueles que não têm, poderia sim o Estado ter, como tem o Geng, tem o Gime, ter também Olimpíadas e esporte justamente para eles também, que nós na escola nós temos quatro cadeirantes, nós temos três que fazem natação, mas não tem um esporte específico de modalidade estudantil para eles, e eu gostaria de colocar isso aí na pauta, por favor. Uma palavra para responder até o questionamento do deputado Zé Guilherme, que além de ser da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é presidente da Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude aqui na casa. Então nós chegamos na hora certa. Isso aí, professor, na hora certa. Quero dizer para você o seguinte, o seu pleito, ele tem sido olhado com muito carinho por nós. Eu, professor Cleiton, fazemos parte da Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência, e eu presido a Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude desta casa. E o esporte para o Olímpico, ele de suma importância. O Brasil, hoje, é uma das maiores potências mundiais no esporte para o Olímpico. E nós temos aqui, em Minas Gerais, uma dificuldade muito grande. Eu tenho conversado muito com a secretária Elisabeth Chucá, porque o esporte, ele caiu de secretaria para uma subsecretaria, foi colocada na C10 e numa supersecretaria imensa. e nós estamos pleiteando a melhoria. Até os gêmeos, os gêmeos, estão muito sacrificados, quase não existe dinheiro para isso. E nós estamos buscando algumas alternativas. Eu tenho andado por Minas Gerais inteiro, fazendo audiências públicas, buscando lá na ponta ideias, oportunidades e objetivos para a melhoria do esporte em Minas Gerais. E tenho certeza absoluta, certeza absoluta, que as pessoas com deficiência estão sendo olhadas com muito carinho. E gosto de dizer isso quando o professor Clayton diz que para os surdos, que ele vem de uma família, a esposa dele de uma família de surdo, eu também trago dentro do coração, eu tenho uma neta com uma doença muito rara, ela tem a doença Cornelia de Lange, então eu sei da luta das famílias, do dia a dia, da dificuldade de uma pessoa que tem deficiência. Então, essa é uma causa do coração. E aqui, a nossa Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, ela é muito ativa e luta muito na defesa dessas pessoas. E o que você diz, professor, eu falo todos os dias, as pessoas com deficiência não estão pedindo favor algum, são direitos de qualquer cidadão brasileiro, direitos, temos que lotar pelos direitos dela, temos que defender, e aqui nessa casa, você pode voltar para Sete Lagoas com todos os seus alunos e dizer, lá existe sim uma defesa dessas pessoas e vamos implementar sim, vamos lutar por esse esporte para o Olímpico para que os seus alunos possam participar de uma Olimpíada no Estado de Minas Gerais. Ok? Professor, a professora Clarissa aqui está lembrando também que em relação aos surdos existem Olimpíadas de âmbito municipal, estadual, nacional e até mundial na relação da participação. Eu sou deputado do interior, eu costumo dizer que eu sou da Roça, eu sou lá de Varginha, o pessoal até brinca comigo aqui nessa casa, porque aqui o pessoal fala Varginha, mas para nós é Varginha. E nós estamos com um projeto lá que é a criação de um centro de apoio às pessoas com deficiência. Porque o que acontece? O senhor tem esses quatro cadeirantes na escola, mas e quando eles não estiverem mais na idade de frequentar a escola? Para onde que essas pessoas vão? Para onde que as pessoas que têm deficiência cognitiva, deficiência intelectual, elas vão? Que espaço elas frequentam? E a ideia desse centro é exatamente ser uma referência no esporte, no lazer, na educação para as pessoas que saíram já da escola. E um centro que está sendo construído e eu tenho a certeza que ele vai se tornar uma referência não só para o Estado de Minas Gerais, mas uma referência para todo o Brasil, para que cada vez nós tenhamos mais políticas inclusivas. Eu agradeço a sua presença aqui na Comissão de Educação, é sempre bom receber professores e alunos aqui, agradeço em nome de todos os outros professores da escola por trazerem os meninos aqui nessa casa, por como professor de História ensinar esse protagonismo, eu acho que na minha fala ficou difícil descobrir do que eu sou professor, mas acho que o papel do professor é exatamente de extrapolar o âmbito da sala de aula e levar esses meninos para conhecerem o que eu chamo aqui da verdadeira ágora grega do Estado de Minas Gerais, um espaço não de debate dos deputados, mas um espaço de participação popular, de debates públicos, de exercícios da cidadania e, acima de tudo, de demonstração de que aqui é um lugar onde o povo de Minas Gerais tem voz, tem vez, agradeço novamente a fala da nossa querida aluna e sintam-se em casa toda vez que a escola quiser voltar aqui a esse espaço, a esse ambiente, vocês serão muito bem acolhidos. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o professor Pedro Lucas Monteiro para nós darmos continuidade. Eu só queria que alguém aqui que está com essa camiseta, não tire minha casa, a senhora pode levantar e mostrar para os meninos aqui, olha que luta mais justa essa. Vejam só, a luta dessas pessoas estão simplesmente pedindo, não tirem a nossa casa, não tirem a nossa escola, não tirem o espaço onde os surdos, que quase não têm espaço, possuem na cidade de Montes Claros hoje. Essa é a luta, essa é a bandeira dessas pessoas aqui, pedindo que a Assembleia, Legislativos, deputados, as comissões, possam somar aos professores nessa força, nessa luta, para que a casa, que é um espaço de inclusão, seja mantida. Professor Pedro Lucas, com a palavra. Posso levantar? Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Lucas, meu sinal. Sou surdo, professor de livros no CAS. Então, é um local de muita história, Abadias. Abdias. seis anos, parece que é um atraso. Foi criado o CAS e foi sendo usado esse espaço com dois mil surdos. Não são poucos, são dois mil surdos. Hoje, já adultos. E o que acontece? A Unimonte chega e quer pegar esse espaço. E eu fico pensando, os surdos já vêm lutando e vêm sofrendo através dessas lutas. E eu fico pensando, são poucos surdos? Não. Hoje, os surdos, que lá antes eram crianças, são adultos e agora tem outras, e eles precisam desse lugar de referência. Eles precisam respeitar, os ouvintes precisam respeitar esse espaço. não é qualquer pessoa ou empresa que venha querer tomar isso. Não, esse é um espaço dos surdos. Os ouvintes já têm vários espaços. Então, as pessoas precisam respeitar esse espaço. Os surdos já vêm lutando dentro da política, na prefeitura, várias reuniões, e os ouvintes vêm falando, ah, sim, é importante, é importante. Fala que é importante, mas não resolve. Falam que sim, é importante, mas não se resolve nada. Só dizem que é importante, mas agora estamos em lutas e queremos que isso seja resolvido. Por favor, respeitem os surdos. Precisamos ter isso assinado e registrado. Não só dizer que é importante, estamos aqui lutando já há muito tempo, estamos sofrendo já há muito tempo. Já tenho 34 anos lutando, e aí, assim, precisamos que as crianças tenham uma educação bilingüe de qualidade. Precisamos que isso seja assinado e seja resolvido. Precisamos respeitar os surdos, principalmente respeitar. Os ouvintes têm que respeitar, não dizer que são surdos, não, precisamos de respeito. Temos crianças surdas em Montes Claros e essas crianças vão ficar desassistidas. Não, precisamos que essas crianças tenham uma educação. Não quero que essas crianças sofram como eu sofri, precisamos dar educação bilingüe para essas crianças. Então, precisamos dessa assinatura urgente. Obrigado. Obrigado por essa comissão. Para vocês entenderem como que funciona uma audiência pública, à medida que as indicações vão sendo feitas, nós vamos também apresentando aqui os requerimentos. O professor Guilherme, Gabriel, desculpa, o professor Gabriel, ele levantava aqui um questionamento e dentro do questionamento dele, nós pedimos aqui esse requerimento, que depois será aprovado quando nós tivermos quórum assinado por mim, pela deputada Beatriz Sergueira, pelo deputado Zé Guilherme. Mas eu já vou fazer a leitura do requerimento. A deputada e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado da Educação o pedido de providências para garantir a manutenção do centro de capacitação de profissionais da educação e de atendimento às pessoas com surdez de Montes Claros no espaço por ele ocupado atualmente na rua São José 567, Todos os Santos, Montes Claros. Então, assinam a deputada Beatriz Siqueira, a deputada do professor Cleiton e o deputado Zé Guilherme. Com a palavra o Geraldo da Costa Silva que é coordenador do CINJUT da subsede de Montes Claros. Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados. Está nessa luta pelo não fechamento do caso. Não é a primeira vez. Primeiramente, foi a polícia civil da nossa cidade que requeriu o prédio. depois a superintendência regional de ensino e agora nós vimos a ONU em Montes. A Universidade Estadual de Minas Gerais requeriu um prédio. Por que requeriu o prédio do caso? Primeiramente, hoje, esse prédio está em uma das áreas mais valorizadas da cidade de Montes Claros. Próximo ao centro, um dos bairros mais nobres da cidade de Montes Claros. Será por que tanto interesse nesse prédio lá? Essa pergunta fica para nós. Os trabalhadores, os trabalhadores todo ano vão trabalhar sem saber se no próximo ano esses trabalhadores voltarão trabalhar naquele mesmo local. local. Os estudantes vão estudar sem saber se votarão para o mesmo lugar. E um dos locais que foi oferecido para o caso é uma escola estadual sem adaptação nenhuma, com apenas quatro salas no segundo andar. Infelizmente, uma escola, quando chove na cidade, molha bastante e uma boa escada para subir, como as escolas antigamente eram feitas. E lembrando também que o caso não atende só a cidade de Montes Claros, que é quatrocentos e poucos mil habitantes. Hoje, nós temos uma abrangência de nove superintendências regional de ensino. A nossa população é bem maior do que os quatrocentos e poucos mil habitantes que o caso de Montes Claros atende. Ele vai até a divisa de Brasília, onde tem duas superintendências regionais de ensino, Paracatu e Unaí, dez pelo norte de Minas todo e Valo de Chequitonha. Quer dizer, é uma luta do norte de Minas. E o Sindhude, na qual a nossa deputada Beatriz Serqueira é dirigente, é diretora e foi coordenadora há muitos anos, jamais furtará em defender essa entidade. Que hoje, senhores deputados, que nós possamos sair daqui tendo essa garantia que essa entidade, jamais outra entidade poderá requerer ela, que ela passa a ser a casa do surdo, não da cidade de Mons Claros, mas de toda aquela região, de todo o norte de Minas, das regiões mais pobres hoje de Minas Gerais, aquela casa que seja a referência. Quando fala em seis anos, a nossa casa é mais de 30 anos, quando a escola especial Abdias Dias se instalou ali. é uma luta, é uma luta nossa, é uma luta da sociedade de Montes Claros, que essa casa possa ser realmente nossa, que essa casa possa receber mais recursos, que essa casa possa formar mais trabalhadores. Quando nós chegamos aqui na Assembleia, a segurança, ninguém sabia Libras, ninguém sabia a interpretação, tivemos um intérprete lá conversando com ele. Em toda a sociedade hoje, nós encontramos isso lá na cidade de Montes Claros. O Pedro Julião já colocava essa situação lá no banco de Montes Claros, que o filho dele, que é surdo, não conseguiu abrir uma conta. Nós temos que formar mais cidadãos, nós temos que formar mais pessoas. Não é dois mil só na cidade de Montes Claros, são milhares e milhares de pessoas aonde o caso vem atender. Mais do que nunca, deputados aqui presentes, que aqui hoje nós saímos daqui com esse requerimento aprovado, que essa casa seja nossa, que essa casa seja esse centro de formação, esse centro de referência do surdo na região do norte de Minas, naquela região de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, na região mais rica de Montes Claros, onde um metro quadrado é um dos mais caros de Montes Claros. Nós merecemos, nós merecemos estar no melhor lugar, nós merecemos estar no lugar mais caro da cidade, porque nós somos trabalhadores, nós pagamos os impostos como qualquer trabalhador. E o Sindicute está nessa luta em defesa desses direitos dos trabalhadores, em defesa de uma educação de qualidade. E quem luta, educa. e constrói uma nação mais justa, uma nação mais igualitária. E nós estamos fazendo isso hoje, aqui nessa manhã, aqui na Assembleia Legislativa. Que esse requerimento, mais do que nunca, saia hoje daqui, seja aprovado a Casa do Casas, a Casa do Surdo, lá na cidade de Montes Claros, bairro Todos os Santos, na rua São José. São José, José para quem é os católicos, é o pai de Jesus Cristo. É um homem simples, um homem trabalhador. E nós somos esses homens trabalhadores hoje, lutando pelos nossos direitos. Obrigado e bom dia a todos e a todas. Obrigada, Geraldo, pelas suas contribuições. nós vamos ouvir agora a Esther Augusta, que é coordenadora de educação especial, inclusive, da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia a todas e a todos. Eu queria começar dizendo que a importância da manutenção dessa audiência, embora a presidenta tenha nos informado que a Unimontes desistiu da cessão do prédio, que não temos mais a possibilidade de ceder o prédio do CAS Montes Claros para a Unimontes, isso já está fora do escopo de atuação do secretário de Educação, mas, de fato, a importância da manutenção dessa audiência pública, uma audiência que dá visibilidade ao trabalho do CAS, que é um trabalho reconhecidamente importante, não somente para a formação e capacitação de professores, ele é um centro que vai balizar a qualidade do tradutor e intérprete de Libras, que está dentro das nossas escolas comuns, por meio da banca de CAS, que os CAS aplicam, e são centros que têm capilaridade para conseguir chegar a diversas cidades de um estado tão grande como Minas Gerais. Nós temos hoje cinco CAS, o de Montes Claros, como já foi dito, tem uma abrangência de nove superintendências, então, é de uma importância para que a gente consiga chegar em diversos municípios que, sem o CAS, certamente, nós não conseguiríamos. Outra questão que é importante pontuar é que nós temos também instrutores de Libras lotados em superintendências regionais de ensino que dão curso, fornecem curso para capacitação de professores que também têm seus trabalhos balizados, regulados pelos CAS. Então, o CAS vai muito além do município e da superintendência que atua. Ele nos apoia nessa capilaridade. O deputado Zé Guilherme e o professor Clayton falaram sobre a possibilidade de expansão e manutenção, verba para expansão e manutenção do CAS. Isso vem ao encontro do nosso planejamento na coordenação de educação especial inclusiva, que era de trabalhar em prol dessa expansão. É bom que a gente consegue, então, trabalhar coletivamente. e, no mês passado, tivemos uma reunião na Secretaria de Educação com os membros da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência e Ministério Público, e lá eu brinquei que a pressão da sociedade, por meio da Assembleia Legislativa e do Ministério Público, nos pressiona cotidianamente. O trabalho tem sido árduo, a equipe da coordenação está trabalhando duramente para cumprir as demandas sociais, mas ela é de extrema relevância e importância para a gente alinhar o que a gente faz a Secretaria de Educação com, de fato, o que é a expectativa da população que vai se beneficiar dessas políticas. Então, essa pressão, embora nos deixe tensas cotidianamente, elas são de extrema relevância para o nosso trabalho cotidiano, para que a gente consiga alinhar nosso discurso e prática para que isso seja benéfico realmente para a sociedade. Queria falar também, localizar a vocês quanto à coordenação de educação especial inclusiva. hoje é uma coordenação que trabalha dentro de uma superintendência de políticas pedagógicas, então, com o nosso trabalho principal, o pedagógico, a gente está focado principalmente na formação de professor, a gente está se organizando para que 2020 seja um ano fortuito nessa área. Semana passada, tivemos nossa primeira reunião com as 24 escolas especiais do Estado de Minas Gerais, da nossa rede, para alinhar os trabalhos, escutar demandas. a previsão e a necessidade urgente de a gente fazer uma reunião análoga a essa junto aos CAS, CAP, núcleos, de capacitação e CREI, isso é de fundamental importância para a gente, porque esses centros são os braços do nosso trabalho, a gente não pode falar de qualidade de educação especial que chegue no estudante se o professor não trabalha com metodologia adequada, com a técnica adequada e a visão alinhada conosco. Queria só fazer um adendo, deixar explícito que o fechamento do CAS, isso nunca esteve em pauta, o fechamento do CAS nunca foi uma possibilidade. Entendo agora, mais do que antes, o locus de história do CAS Montes Claros, porque o CAS de Montes Claros, como aqui de Belo Horizonte e outros, ele tem um locus de história, para além do trabalho desenvolvido, o local, ele também traz uma importância, o local físico, ele também traz uma importância. As diretrizes do CAS, ele fala da importância dos CAS estarem localizados em áreas centrais que facilitem as viagens dos instrutores. Então, de fato, esse ponto é muito importante e a gente reconhece. Queria falar que, para 2020, a gente tem mais de 70 vagas previstas para a designação de instrutores de Libras, somando o CAS e superintendências regionais de ensino, para que a gente consiga trabalhar na capilaridade mesmo das formações. E é isso. Agradecer mesmo a manutenção dessa audiência, como foi dito, apesar de, repito, não há previsão de sessão do prédio do CAS para a Unimontes, não há previsão de fazer essa sessão de espaço, no entanto, dar visibilidade ao CAS e a esse diálogo, dar visibilidade a esse debate é de fundamental importância para também nos apoiar no trabalho da equipe, que está empenhada, somos servidores de carreira, a gente tem um histórico dentro da Secretaria de Educação, junto às escolas também, e que a gente possa aproximar nosso diálogo por meio de audiências públicas, de reuniões, e estamos abertos também para quaisquer demandas que possam vir. Muito obrigada. Nós vamos, neste momento, ouvir as pessoas que vieram e estão acompanhando a nossa audiência. Então, eu pergunto quem gostaria de fazer uso da palavra que está aqui conosco. Por favor, vamos combinar intervenções de três minutos para dar tempo de a gente fazer os encaminhamentos, inclusive poder votar o requerimento que foi proposto que a gente tem coro para isso aqui na comissão. Bom dia a todos. Meu nome é Mateus, meu sinal. Meu nome é Mateus, minha mãe tinha dito que eu vou mudar para Montes Claros para eu poder aprender Libras, porque eu sou oralizado. É importante o surdo aprender Libras. Então, é isso. Há um ano, eu estudei com Gabriel, aprendi com o professor Gabriel e eu quero agradecê-lo. Muito obrigada. Quem mais? Adeus. Meu nome é Ítalo. Antes do CAS, quando criança, eu aprendi oralizando. eu tinha uma comunicação um pouco falha e comecei a aprender junto com a comunidade surda, fui aprendendo a língua de sinais e também com o CAS, através de cursos, oficinas, com os professores, e isso foi importante para o meu desenvolvimento. Agora estou aprendendo novas palavras dentro da universidade e eu quero agradecer muito a esses professores junto com o meu desenvolvimento. Quem mais? Bom dia a todos. meu nome é Tiago, meu sinal é esse. Eu sou acadêmico da Unimontes, do curso de letras portuguesas, e tenho acompanhado essa luta junto ao professor Gabriel, Pedro Lucas, Martoni e toda a comunidade surda de Montes Claros. Gostaria de registrar aqui minha insatisfação também quanto a essa atitude da Unimontes, na verdade, da reitoria da Unimontes, que não representa de fato o sentimento de toda a comunidade acadêmica, que não representa de fato. Porque também tem tido uma luta muito grande dentro da própria Unimontes para difundir a língua de sinais, para difundir como funciona a cultura surda. Então, eu acho que o meu registro é justamente esse. e, como ouvinte, eu também quero colocar a importância dessa permanência do CAS nesse ambiente e da valorização também do CAS enquanto instituição que atende não somente as pessoas surdas, mas também à comunidade ouvinte, tanto que eu tenho inúmeras pessoas que aprendem Libras no CAS e podem ter um contato e, assim, também aprender mais sobre a cultura surda dentro desse CAS. É isso. Obrigada. Quem mais? Alguém? Bom dia. Meu nome é Albert. Eu discordo um pouco, eu discordo sobre a Unimonte querer pegar esse espaço porque o CAS antes não tinha uma difusão da língua de sinais e os professores aqui foram ensinando, assim como os locais de uso dos espaços dos surdos, eles não tinham uma comunicação devida e a minha opinião é que o CAS permaneça nesse espaço e estou aqui para contribuir também. Muito obrigado. Obrigada. Por favor. meu nome é Daniel e sou aluno do CAS de Montes Claros. Eu comecei a estudar esse ano, fiz o básico 1 e ao longo desse ano também participei de várias oficinas lá no CAS. E eu quero registrar também que senti muito bem acolhido nesse local por bons profissionais e instrutores que deram para mim esse primeiro contato, esse primeiro interesse em querer aprender a língua de sinais, em estabelecer comunicação com o sujeito surdo. E, para mim, isso foi de extrema relevância e bastante importante. De modo que, vendo a história, olhando para todos esses depoimentos que foram relatados e como aluno ali, eu percebi que é fundamental essa casa, esse lugar do ensino, esse lugar do saber, do conhecimento da Libras. Então, para a gente, é importante, é necessário, é fundamental ter um lugar que oferta esse tipo de conhecimento, que possibilita esse aprendizado. Estou só no início, como eu disse, é o básico 1. E lá é ofertado muito mais do que isso, tem o básico 2 e tem uma outra, uma série de possibilidades de aprofundamento no conhecimento dessa língua. Então, eu quero ter a possibilidade de continuar ali, aprendendo, conhecendo e mantendo esse contato com toda a comunidade. Então, fico alegre de saber que, nessa discussão, eu vejo de todos esse intuito, esse desejo de querer prosperar e continuar nesse lugar que, historicamente, é reconhecido pela comunidade surda de Montes Claros como o lugar do ensino e do conhecimento da formação desse saber da língua de sinais. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Por favor. 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 Olá. Meu nome é Maria Clara. Eu sou formada em matemática e o que é interessante é porque eu vim de um curso que as pessoas defendem muito a parte abstrata da matemática, muito pouco a parte humana que pode ser, sei lá, que pode promover bem na vida das pessoas. E, depois desse curso, despertou em mim a vontade de conhecer mais a comunidade surda e de fazer trabalhos nessa área. Só que, infelizmente, lá na minha cidade não existe uma capacitação adequada para esse tipo de área. E, depois que conheci o caso, eu percebi que lá eles estavam com esse foco. Tem uma professora lá que se chama Ana Cláudia, se não me engano, e é graças a ela que me deu uma certa esperança em relação a dar continuidade nos meus estudos na parte de educação matemática direcionada para a área da comunidade surda. Então, eu sinto uma grande importância no caso, que ele é uma grande oportunidade de dar continuidade nos meus estudos e contribuir na evolução da educação do surdo. Então, eu acredito que finalizar com o caso ou ameaçar esse programa que é tão bom é uma regressão muito grande. Então, eu deixo aqui o meu relato de que eu estou aí muito feliz de ter conhecido o caso e estou na esperança de poder continuar contribuindo com tudo. Muito obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Podemos retomar para a mesa? Sou surdo. Meu nome é Wanderson. sou do esporte. E eu sou do esporte. Fala de novo, por favor. Eu faço parte dos campeonatos de surdo que acontecem no CAS. e é o Gabriel que nos instrui, que planeja, que organiza e é muito importante isso. Obrigado. Nós que agradecemos. Mais alguém? Nós voltamos aqui para a mesa. O Gabriel pediu para fazer uso da palavra. Na sequência, a gente vai fazer os encaminhamentos da audiência. que hora é o tempo. Obrigada. 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 Eu pedi a palavra porque eu gostaria de apontar algumas questões em relação à educação do surdo e sobre o funcionamento dos CAS e sobre o que foi dito aqui nesta manhã. Vocês já apontaram a questão da importância da língua dos sinais na questão da educação de surdos, sobre a questão do esporte, sobre tudo o que foi falado nas dependências do CAS em Montes Claros. Eu acredito na importância, por exemplo, nós temos o projeto de lei que fala da educação bilingüe, nós falamos aqui que o CAS, as dependências do CAS em Montes Claros, têm uma estrutura pronta. Em relação à questão de verbas para a construção de uma escola, nós não temos essa necessidade. Foi dito aqui que nós temos campainhas com luminosidade nessa escola onde nós estamos, em Montes Claros. Não é necessário verbas para a construção de uma escola. Correto? A questão de verbas para a construção de uma escola não é necessária, porque nós temos esse espaço. O deputado Zé Guilherme já tem o projeto que está em tramitação aqui na Assembleia. Nós sabemos da questão de dificuldade financeira do Estado. Questão de espaço, nós não temos que nos preocupar com isso em Montes Claros. Foi dito aqui com relação à questão do requerimento que vai ser encaminhado à secretaria. Solicitamos a correção no ofício que foi encaminhado à Assembleia pela Unimontes, correto? Porque o ofício está com erros em relação ao endereço da nossa escola. Ele está com erros. A Unimontes deve fazer essa correção. Vai ser possível a Unimontes fazer a correção no ofício que ela encaminhou? Nós encaminharemos para a Unimontes, que não é a comissão de educação que tem o poder de falar pela Unimontes. Vocês sabem que eu não cresci em Montes Claros. Eu nasci em Juramento, uma cidade muito pequena, menos de 4 mil habitantes. Mas a minha mãe, quando descobriu que eu era surdo, sabendo de... buscando uma educação para mim, e encontrou esse apoio no CAS, essas orientações no CAS. E se sentiu mais leve, mais tranquila. E, no ano passado, uma mãe, vendo, descobriu que a filha era surda, procurou o CAS. Buscou orientações no CAS. Qual seria o caminho em relação à educação? O que seria a língua de sinais? Então, a importância de orientação. Nós pedimos aqui, representantes da Secretaria de Educação, você está aqui representando a Secretaria de Educação, a importância de se criar um cargo, a questão de se ter também o cargo de psicólogo dentro do CAS. Porque nós temos crianças surdas que têm implante coclear, que sofrem muito com depressão. Nós temos adolescentes surdos, por exemplo, na cidade de Salinas, que são atendidos no CAS com depressão, que já tentaram suicídio, mais de duas vezes. E, com relação à questão... Por quê depressão? Questão de comunicação, por se sentir sozinho, por achar que se é a única pessoa surda. E eu, Gabriel, conversando com esse adolescente, eu percebo a importância de se ter o cargo de psicólogo no CAS. Para um atendimento específico. Por quê? Cás, centro de atendimento à pessoa com surdez, eu acredito que o profissional psicólogo é importante dentro do CAS. como você disse em relação à questão do número de instrutores no estado de Minas Gerais, nós consideramos que esse número é um número pequeno, porque nós sabemos que nós temos, em Minas Gerais, um dos estados que tem o maior número de pessoas surdas. Por exemplo, voltando à cidade de Salinas, nós temos um número, por exemplo, de habitantes de 60 mil e muitos surdos que ainda não adquiriram a língua de sinais. Alguns municípios próximos, nessa região, nós estamos atendendo, nós atendemos na SRE ali, nós atendemos alguns municípios, nós temos no núcleo, por exemplo, de Januário, Governador Valadares, mas, no nosso caso, nós queremos atender esses outros municípios para poder proporcionar a formação, a questão da estimulação à língua de sinais, e nós precisamos de um número maior de instrutores. E nós temos... Nós vimos que a Secretaria de Estado da Educação tem uma preocupação maior com os outros alunos ouvintes, e não com os alunos surdos. E o atendimento com os alunos surdos? O CAS recebe esses alunos surdos. Numa reunião que nós tivemos com todos os CAS, sabendo da preocupação do atendimento com esses alunos, nós precisamos ter um número maior de professores, de instrutores de língua de sinais. Para a questão de políticas relacionadas à questão da educação de surdos, nas reuniões, por favor, nos convide. Nos convide para a nossa participação, para que nós possamos discutir essas questões. Em relação à questão da educação de surdos, seguindo ao atual governo federal, nós sugerimos a importância da criação da Secretaria de Educação Bilingue no Estado de Minas Gerais. Nós temos a Diretoria de Educação Bilingue no MEC, e consideramos importante a Secretaria de Educação Bilingue no Estado de Minas Gerais. Porque nós, surdos, podemos falar das políticas que consideramos importantes. Nós somos modelos para tratar dessas políticas. Nós, do Movimento Bilingue, podemos discutir essas questões, indicar profissionais que possam tratar dessas políticas. Estamos abertos para conversar com a Secretaria de Educação sobre essa questão. Nós não estamos aqui discutindo, não queremos nenhuma provocação. Nós estamos nos colocando as nossas questões em pauta. Também foi feita uma reunião, como a senhora mesma apresentou, no dia 24, discutindo a questão com as escolas especiais. É importante, mas que seja feita outra reunião para discutir a questão da educação de surdos. e que os CAAS sejam convidados, que o Movimento Bilingue seja convidado para que nós possamos falar sobre a nossa educação. Porque o governo do Estado, nós queremos uma educação de qualidade para nós, surdos. Queremos discutir juntos sobre a nossa educação. Já discutimos a questão da Unimontes, e nós não queremos travar uma briga com a Unimontes. A Unimontes tem um trabalho importante com a educação superior. Já realizamos parcerias com a Unimontes. Fez um trabalho na área da saúde com o CAAS, realizamos parcerias. A nossa questão é em relação ao nosso espaço. Temos um trabalho de parceria com a Unimontes em diversos cursos, realizamos palestras. Temos essa parceria institucional com a Unimontes. Sobre a questão, na região norte, nós temos um curso de Libras em seis polos, com algumas instituições, com o Instituto Federal, com Letras Libras, aqui, Paulo Ribeirão das Neves. Temos um número grande de surdos que estão concluindo o curso Letras Libras e que vão atuar como professores de Libras. Nós, o norte de Minas, terá um grande número de mais ou menos 180 professores surdos graduados em Letras Libras. E é importante, depois, desses 180 professores surdos graduados em Letras Libras, a abertura de concursos e, na abertura de concursos, a questão de nos chamar para dialogar sobre esses concursos. A questão das provas em Libras. para que o professor que vá atuar no ensino de língua de sinais, que ele seja proficiente em língua de sinais. Agradeço esse momento de discussão em torno da nossa educação. e o movimento bilingüe está aberto para o diálogo, o Caj de Montes Claros está aberto para que nós possamos discutir novamente, quem sabe, em uma próxima audiência. Nós queremos tirar a educação de surdos da UTI. Ela está na UTI. Nós queremos que ela saia da UTI. Vamos assumir esse compromisso de tirar a educação de surdos da UTI. Vamos assumir esse compromisso? Obrigada. Sim, vamos assumir esse compromisso. desculpa, eu me esqueci de um detalhe. Esse objetivo foi para discutir sobre a questão do Caj de Montes Claros, mas eu solicito uma nova audiência para que nós possamos discutir sobre o projeto de lei do deputado Zé Guilherme, para que todos os deputados possam conhecer esse projeto, que possam compreender a questão da escola bilingue, que a escola bilingue não é excludente. O que vem a ser a escola bilingue para surdos? Por que uma escola bilingue? Qual o objetivo? Antes de ir para a votação na casa, a importância de conhecer a escola bilingue? Muito obrigada. A Esté quer fazer considerações? Esté, então, por favor, e na sequência a gente encaminha. Obrigada. Só fazer uma breve consideração. A reunião que teve semana passada com os 24 escolas especiais, ela foi especificamente para tratar de gestão dessa escolarização nesses espaços, para retomar um diálogo e abrir a possibilidade de a gente repensar a nossa política. A gente está no momento de repensar, de fato, a nossa política pública para a educação especial. Acho que estamos maduros o suficiente para isso, acho que avançamos muito na parte da educação inclusiva, no debate acerca das metodologias, da modalidade de educação especial, e, a partir desse amadurecimento, a gente consegue rever. E essa revisão está sendo feita por meio de diálogo. Primeiramente, nós consultamos todas as superintendências regionais de ensino para repensar nossas diretrizes, para escrever nossas diretrizes. Convidamos os diretores das escolas especiais para fazer essa consulta. Como eu disse, é o objetivo de a gente também fazer uma reunião análoga com todos os CAS, CAP e CREI. CREI, hoje, nós temos apenas um com possibilidade de abertura, a intenção é a expansão dos CREI. e, por meio dessa audiência, neste momento, vem a solicitação de uma reunião específica com os surdos para atender, para debater a educação dos surdos. Confesso que isso não estava em pauta, a gente tinha pensado especificamente por meio dos centros, mas não há problema da gente, a gente só tem a somar e a ganhar com essa solicitação. Quanto à questão do pedido de psicólogo dentro dos CAS, eu tenho que fazer a consulta junto à subsecretaria de gestão, verificar a diretriz, mas, com certeza, vai ser analisado. Obrigada. E, com certeza, não é um embate, é um diálogo para fortalecimento dos dois lados. Agradeço à Assembleia Legislativa e aos deputados pela atenção que está sendo dada à modalidade de educação especial. É um momento muito importante para a gente ter essa visibilidade, é muito importante para a gente como área técnica também desenvolver o nosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Antes de nós, então, passarmos aos encaminhamentos, eu quero entregar as mãos de cada participante da nossa mesa o requerimento número 3071 de 2019 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele foi apresentado no dia 1º de outubro, votado na sequência e já foi publicado no Diário do Legislativo de 5 de outubro de 2019. O requerimento diz o seguinte, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, atendendo ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira, aprovada na 23ª reunião extraordinária, realizada em 1º de outubro de 2019, solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para a manutenção do funcionamento nas instalações da Antiga Escola Estadual de Educação Especial, Abdias Dias de Souza, no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez de Montes Claros. Foi aprovado o requerimento por unanimidade e requerimento que já foi encaminhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, ao governo do Estado, através do secretário de Estado de Governo, que recebeu, ainda em outubro, essa nossa solicitação. Então, quero passar as mãos já a um posicionamento anterior da nossa comissão, exatamente dentro daquilo que nós já estávamos fazendo o debate aqui, e vamos aprovar requerimentos de autoria dos três deputados presentes nessa comissão como encaminhamentos desta audiência pública também. Mas, atentos às nossas demandas, nós já, quando chega aqui na comissão, a gente já se pronuncia e já vota aquilo que é interesse nosso coletivamente. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Na nossa vida, lá fora, significariam encaminhamentos. Aqui o nome é requerimentos. Então, a gente encaminha através de requerimentos aqui na Assembleia. Requerimentos assinados pelos deputados professor Cleiton, Zé Guilherme e Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedido de providências para garantir a manutenção do centro de capacitação de profissionais da educação e de atendimento às pessoas com surdez de Montes Claros no espaço por ele ocupado atualmente na Rua São José, 567, Todos os Santos, Montes Claros. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados professor Cleiton e Zé Guilherme. A deputada e os deputados que subscrevem requer que seja formulado voto de congratulações com o centro de capacitação de profissionais de educação e de atendimento à pessoa com surdez de Montes Claros pelos relevantes trabalhos desenvolvidos com surdos e na formação e capacitação de pessoal para atuar junto a esse público. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado professor Cleiton, deputado Zé Guilherme e Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedir de providências para garantir a provisão de psicólogos no centro de capacitação de profissionais de educação e de atendimento às pessoas com surdez. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria do deputado professor Cleiton, Zé Guilherme e Beatriz Serqueira requer que seja encaminhado pedido de providências para que amplie o número de professores e instrutores de língua brasileira de sinais livres para o atendimento aos alunos surdos. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria dos mesmos deputados requer que seja realizada audiência pública para debater a educação dos surdos em Minas Gerais. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Considerações? Mais? O da audiência vocês não fizeram não, o do 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 do. foi muito proveitosa a reunião e é isso mesmo, gente, temos que dar o espaço, temos que delimitar a nossa atuação, dialogando, conversando, mostrando para a sociedade como um todo o trabalho que é desenvolvido e melhorando essa situação da comunidade surda no Estado de Minas Gerais. Vamos caminhar, o caminho é longo, mas a mudança tem que ser já, não é para o futuro, mas não. Chega de esperar para acontecer para frente, vamos fazer a transformação já, a Assembleia está imbuída desse sentimento de dar voz, dar vez e garantir os direitos das pessoas surdas no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Presidente Bia, parabéns por essa reunião, muito proveitosa e tenho certeza absoluta que isso aqui vai gerar muitos frutos e frutos bons. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada, deputado, obrigada pela presença e por termos feitos coletivamente essa audiência. Deputado Professor Clayton. Primeiro, agradecer mais uma vez à presidenta dessa comissão, a deputada Beatriz Serqueira, sempre atenta e sempre lutando na causa da nossa educação e também, de uma forma especial, quero parabenizar a esse movimento de Montes Claros, o protagonismo exercido por vocês, professores, por aqueles que lutam por essa educação inclusiva, movimento inspirador e que trouxe a essa Assembleia Legislativa um tão importante debate, ao mesmo tempo, proporcionando a esse deputado conhecer um trabalho tão brilhante, um trabalho tão efetivo e que esse trabalho seja dado continuidade ao mesmo e que ele sirva de inspiração, sirva de exemplo para toda a comunidade surda do Estado de Minas Gerais. E, com certeza, não vão tirar a casa de vocês. Que Deus abençoe. Obrigada, deputado professor Clayton, parceiro das nossas lutas enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Bem, eu quero agradecer quando o nosso mandato foi procurado para que nós pudéssemos fazer essa discussão. De fato, ela se mostrou essencial e, principalmente, nós termos mantido a audiência depois que a Unimontes se pronunciou em relação ao pedido que ela havia feito. Porque a audiência nos possibilitou um diálogo fantástico, audiências públicas têm essa função da escuta das pessoas. E, se a gente não escutar as pessoas, como é que a gente faz política? A gente só faz política de forma que interfira positivamente na vida das pessoas quando a gente as escuta e, juntos, nós vamos construindo os caminhos e alternativas de atuação parlamentar. Momentos obscurantistas, como o que nós estamos vivendo, ainda mais nós precisamos. de coletividade, de poder legislativo com capacidade de atuação, que escute as pessoas e é um pouco o que nós temos tentado desenvolver na Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. A semana tem três dias, nós temos três audiências públicas na Comissão de Educação e duas visitas às escolas para que nós possamos fazer o debate daquilo que é importante para as pessoas. então, é uma comissão com uma agenda muito intensa, às vezes tensa, porque a gente disputa a educação pública para que ela seja pública e esteja a serviço do povo. É a nossa tarefa aqui, enquanto parlamentar. Então, nós daremos sequência a esses encaminhamentos. A Comissão de Educação saiu gigantemente maior. É possível isso? Gigantemente maior? Se não é, eu estou inventando agora. Nós saímos muito melhores dessa audiência. Vocês engrandeceram esse espaço com a vivência, com os posicionamentos, com os questionamentos. E a gente, enquanto comissão, assume essa importante tarefa de dar sequência a esses debates. Eu costumo dizer que as nossas audiências não são eventos. A gente vem, participa e vai embora. a gente vem, participa, gera encaminhamentos e a gente continua fazendo essa luta. Então, vou aguardar ansiosamente para que o projeto de lei do deputado venha para a Comissão de Educação, para que nós possamos dar agilidade aqui na Comissão. Espero que ainda este ano, eu falo ainda este ano porque nós já estamos no final quase de novembro, ainda este ano, para que esteja pronto para a votação em plenário, porque essa parte é um compromisso que a gente pode assumir. Eu também queria dizer a vocês que eu quero assumir compromissos públicos significa que depois a gente pode voltar atrás, ou se voltar atrás fica feio. Então, eu quero assumir um compromisso público com vocês, assim como os deputados que me antecederam já se posicionaram, eu também serei uma deputada que farei investimentos do dinheiro que é público, já é público. A gente só tem que escolher o lugar que traga repercussão coletiva. Então, eu vou me somar aos deputados que farão indicações de emendas parlamentares ao centro de capacitação para fortalecê-lo, para que vocês ampliem, para que vocês tenham condições de fazer mais de tudo aquilo que tem sido dito, que foi dito e foi apresentado aqui nessa audiência pública. Então, eu me somo aos que já fazem essa parte da luta, que é a da indicação, do financiamento, eu me somo a ela pela importância estratégica do trabalho que é desenvolvido pelo CAS, em especial o de Montes Claros, que é o que nós estamos aqui acolhendo de forma tão bacana. O meu compromisso é para o CAS de Montes Claros, que ninguém fica com... Não sei se pode ser diretamente, eu ainda vou me informar, porque eu não entendo muito dessa parte, mas, se puder, vai ser diretamente ao CAS, de Montes Claros. e convido todos e todas a irem acompanhando os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa comissão trabalha, não é, professor Cleito? Pode dizer qualquer coisa de nós, menos que a gente não trabalhe. Não é? Então. Chega trabalho para a Secretaria de Educação. O objetivo é exatamente esse. É exatamente esse. Eu posso encerrar, gente? Finalizamos tudo, votamos tudo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e de todas, todos os nossos convidados que fizeram essa maravilhosa mesa aqui conosco, que engrandeceram os nossos trabalhos. Agradecer o deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleiton, que é membro efetivo da nossa Comissão de Educação, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia e um bom retorno a todos que pegam estrada e voltam para Montes Claros. Agora acabou. A audiência finalizou. Obrigada. Obrigada.